Olá tudo bem, seja bem vindo ao teu canal Moza Agricultura e hoje nós vamos falar sobre biotecnologia, parei um pouco com as aulas de fisiologia vegetal porque pensei em fazer as aulas com a engenheira Meg, ainda estamos a produzir alguns vídeos e prometemos publicar aproximadamente 10 vídeos no mesmo dia, seria um módulo de que nós vamos publicar, mas enquanto isso, você já sabe qual é o critério, é só subscrever-se no canal para ajudar a Moza Agricultura a crescer. Enquanto esperamos os 10 vídeos, hoje vamos falar sobre a biotecnologia. O que é biotecnologia e por que ela surgiu? Ela surgiu por vários motivos, o primeiro motivo mais crucial é que nós acreditamos que a população está cada vez mais aumentando, correto? A população está cada vez mais aumentando e essa população que está aumentando precisa de comer, precisa de produtos e veja o que acontece, atualmente estamos a dizer que a produção, a exploração dos recursos horríveis de agricultura é uma exploração insustentável no presente. Agora imagina no futuro se a gente não aplicar medidas, medidas apropriadas agora. Então a biotecnologia é uma ferramenta capaz de responder a necessidade ou a demanda atual, assim como a demanda futura quando ela é bem aplicada. É perigoso aplicar a biotecnologia, ao mesmo tempo é vantajoso. Eu, certa vez, eu estava a ler um artigo dos brasileiros em que eles aplicaram a biotecnologia e quase que mataram muitas espécies por aí. Então, o que é biotecnologia? Biotecnologia, que é também chamado de ser definido como a nova biotecnologia. O que é essa nova biotecnologia? Que é a utilização de células e moléculas de bilóide. Por que é que a gente chama de nova biotecnologia? Então, a utilização de células e moléculas biológicas para a solução de problemas ou produção de produtos ou processos úteis. Biotecnologia é a utilização de células e moléculas biológicas para a solução de problemas ou produção de produtos ou processos úteis. A gente utiliza as células e utiliza as moléculas para produzir bens, para produzir produtos. Só usando uma célula, só você produzir um, ter um produto. Só usar uma célula de uma planta, você tira a própria planta. Está vendo? Então, será um processo em que a gente está sendo, digamos, estamos sendo racionais. Então, esses produtos ou úteis, né? Então, esses produtos ou úteis, que são sendo produzidos, são produzidos para quem? Para nós, os seres humanos. Qual é a produção industrial? Mas, no final de tudo, é a utilização de células e moléculas biológicas para a solução de problemas ou produção de produtos ou processos úteis para o ser humano. Então, essa mesma biotecnologia, ela tem vários impactos em vários setores produtivos. Ela é aplicável ou é aplicada em vários setores, de várias formas. porque a biotecnologia, ela oferece a primeira coisa, oferece o que? Oferece emprego. Por que que ela oferece emprego? Então, vamos dizer que, imaginemos que temos extinção de espécie, se nós queremos utilizar as células e moléculas, vamos precisar de um biotecnólogo. E esse biotecnólogo já tem emprego, já tem renda. Entre outras atividades que os biotecnólogos podem fazer, nós temos um melhoramento das plantas, melhoramento das plantas, para que elas sejam resistentes a vários fatores, podendo ser resistentes a seca, resistentes a doenças, produção de plásticos biodegradáveis. Quer dizer, aí nós estamos a ser sustentáveis quando a gente produz plásticos biodegradáveis. Por exemplo, esses nossos plásticos que nós temos agora, que estamos a usar no nosso mercado aqui moçambicano. São plásticos que degradam ainda mais o solo, ou seja, que afetam o próprio solo. São plásticos que afetam o meio ambiente, corret? Detergentes mais eficientes, biocombustível. E a gente quando usa biocombustível, nos chama a reduzir o que? A quantidade de emissão de deoxicarbono na atmosfera. Então, acho que biotecnologia, na verdade, é um bom curso, né? É um curso muito bonito, mas deve ser bem estudado. Porque corre-se muitos riscos com esses cursos, né? Porque, por exemplo, os biotecnólogos, né? Tirando essa área da agricultura, os biotecnólogos, por exemplo, na área de saúde, eles têm que fabricar ou produzir esses medicamentos. E são esses medicamentos que nós vamos conseguir os seres humanos, né? Vamos resolver nosso problema. Em vez de resolver, pode nos matar. Então, é necessário ter cidades de biotecnologia, tem que estudar, né? Não mentir. Então, aqui nós temos um esquema, né? Que tenta definir biotecnologia de uma maneira mais simples. Vamos lá tentar definir juntos. Nós temos aqui conhecimentos, temos agentes biológicos, temos produtos, processos e outros problemas. E nós já definimos lá em cima. O que seria biotecnologia? Seria o quê? A aplicação de conhecimentos, a biotecnologia seria a aplicação de conhecimentos na manipulação de agentes biológicos, né? A aplicação de conhecimentos para manipular agentes biológicos de modo a produzir produtos e processos úteis para o homem e resolver seus próprios problemas. Vamos juntos. Biotecnologia é a aplicação de vários conhecimentos científicos na manipulação de agentes biológicos de modo a produzir produtos e processos úteis para o homem, resolvendo seus problemas. E já está. Isso que é biotecnologia. O que os autores continuam dizendo desse livro? Dizem que as biotecnologias, em seu sentido mais amplo, compreendem a manipulação de microrganismos, plantas e animais, objetivando a atenção dos processos e produtos que interessem. É importante destacar que a biotecnologia tem um foco multidisciplinário. O que isso significa? Que a biotecnologia não trabalha sozinha. Não é uma ciência isolada. É uma ciência que tem muitas interações. Temos aqui química, química industrial, engenharia, engenharia bioquímica, biologia, bioquímica, biologia molecular. Tem muitas cadeiras relacionadas com, que estão relacionadas com o agricultor, com a biotecnologia. Portanto, hoje vou parar por aqui. Na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar muito grande. Então, na próxima aula, vamos falar sobre as áreas, as grandes áreas da biotecnologia. Temos a biotecnologia branca, a biotecnologia vermelha, verde, azul, para a gente tentar ver o que é isso. O que cada área estuda dentro da biotecnologia. Ainda se gostou do vídeo, clique em gostei e subscreva-se no canal Monse Agricultura. Esse aqui é para o curso de biotecnologia.